Música Você sabia que a velocista cega mais rápida do mundo é brasileira? Conheça agora Terezinha Guilhermina. Ela está entre as maiores vencedoras do país no esporte paralímpico. A atleta mostra que com esforço e perseverança é possível superar obstáculos e crescer na carreira. Quando penso em superação, lembro dos brasileiros. Do esforço que a gente dá para vencer na vida. Música No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Música Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos o Brasil. Acesse Brasil2016.gov.br E conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti